Música Se me deram menos uma vez Que te bota tudo o olho que preguei A gente conseguiu me convencer Prova que eu tô traz Pra me levar-se embora até o que eu não tinha Me deram menos uma vez Se eu sei que acreditei que era uma brincadeira Que se cortava, se foi no de chão Que me deram menos uma vez Um lugar que ninguém consegue entender Que me acordeceu, ainda está por fim Que o futuro não é mais como era antigamente Se me deram menos uma vez Prova que a gente tem mais do que precisa ter Quase sempre cinco vezes E não tenho bastante E falar que nem mais do que não tem nada a dizer Se me deram menos uma vez Se me deram menos uma vez Se me deram menos uma vez Eu me deram menos uma vez Eu me deram menos uma vez Se me deram menos uma vez E é só você que vem E é só você que vem A cura do meu fim Se eu desistir Dessa saudade que eu sento Eu me deram menos uma vez 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 Que me tem sentido e merece alguém E é só você que tem A dor é do meu vício Desistir dessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Os teus estrelos, o maldado é em ti Eu deixo orar, mas não consegui Muito obrigada pela nossa união e dominagem A Renato Ruiz, a Legenda do Bairro, a Legenda do Bairro A Legenda do Bairro